Carminha Jerominho é filha de Jerominho e sobrinha de Natalino, os dois líderes da milícia mais violenta do Rio, presos e condenados. Nessas eleições, Carminha Jerominho já sabe em quem vai votar. Nessas eleições, eu apoio Marcelo Crivella, é um apoio voluntário, nem o senador futuro prefeito da nossa cidade sabe disso, mas o meu candidato, o candidato do Jerominho, do Natalino, da Carminha Jerominho, é Crivella. Por que será que o crime organizado quer tanto ver Crivella prefeito do Rio? Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. A prefeitura tem que assumir sua responsabilidade na segurança pública do Rio. Eu presidi a CPI das milícias. Centenas de bandidos foram presos sem um tiro disparado. A maior derrota do crime organizado na história do Rio de Janeiro. Agora, para enfrentar o crime, não dá para governar do lado de miliciano e de corrupto. Tem que ter inteligência e tem que ter coragem. Nós vamos identificar a violência em cada bairro, agir com prevenção e rapidez, encarar o crime como eu sempre fiz. Marcelo Freixo sempre defendeu os mais pobres e as vítimas da violência. Deputado corajoso, presidiu a CPI das milícias e sem disparar nenhum tiro, levou à prisão vários milicianos, inclusive deputados e vereadores corruptos. Defensor da justiça, Freixo também presidiu a CPI do tráfico de armas, que tirou milhares de armas de fogo das mãos dos traficantes. Humano, corajoso, justo. Esse é o Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Nós somos moradores de comunidade. Eu queria entender assim, como a prefeitura, no caso, a partir da pessoa, do administrador Freixo, veria esse trabalho da segurança pública nas comunidades especificamente. A ideia de que a favela só precisa de polícia, só tem quem nunca foi da favela. Falta tudo. Falta tudo, né? Não tem saneamento, tem coleta de lixo, as escolas têm cheio de problema, o posto de saúde está faltando médico, não tem mediação de conflito, não tem capacidade de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Olha, eu fiz uma CPI do tráfico de armas, né? Enfrentamos ali interesses poderosos do tráfico, das milícias, da corrupção dentro do Estado. Fui presidente da CPI das milícias, os caras foram presos, políticos importantes presos. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a segurança, que é a ação preventiva. Eu quero fazer na prefeitura um mapa da violência da cidade do Rio de Janeiro. A violência que tem na Pavuna é diferente da violência que tem em Curicica. Totalmente diferente. É diferente da violência que tem na Cidade de Deus. Olha, aqui é um lugar que tem muito furto. Quem está cometendo furto? Qual o perfil? O que a gente pode fazer para reduzir isso? E furto é uma coisa que a presença da Guarda Municipal, por exemplo, já inibe. E os nossos secretários vão ser técnicos. Eu vou chamar para trabalhar com segurança pública quem entende segurança pública. Então a gente tem a chance, pela primeira vez, de fazer algo direito, sério. Freixo vai tratar a segurança com seriedade. E tem os melhores especialistas da área ao seu lado. Eu estou aqui porque eu acredito que a candidatura do Massalo Freixo traduz uma ideia de cidade, uma ideia mais generosa de cidade, uma ideia mais inclusiva de cidade. Mas eu acho que era bom a gente pensar junto, né? A gente tem um programa, a gente já tem algumas coisas. O que é que a gente... Como é que a gente responde a essa demanda da sociedade no que diz respeito que está na segurança? Fazer um trabalho de prevenção a partir da Guarda, sem estar junto à Guarda Municipal e ser um público. Ou seja, focalizada em áreas de risco, em perfis determinados e áreas determinadas. Porque essa prevenção tem um custo muito inferior que a prevenção do Massalo e pode ter um impacto imediato muito mais forte. É compreender que é necessário que o Poder Público, até para poder alcançar essas metas e todos esses... Tem que acessar esses estudos, acessar essas pesquisas, acessar os profissionais que estão no campo, que estão no território. E você pode articular tranquilamente com outros prefeitos da região metropolitana, que é onde a gente está mais localizada. Vamos disputar a menina, a menina, com a menina, com a menina. O que está aqui com as fontes de pílula? Vamos competir com essas fontes de recrutamento. Qualquer política pública tira desse modo, o campo da segurança pública, começa efetivamente com o município e com o engajamento do prefeito. O prefeito tem que chamar para ele, diretamente para ele. E não criar uma subsecretaria, uma subsecretaria de trans, como a gente já viu experiências de diversos governos, né? Mas assumir para o gabinete da própria prefeitura a responsabilidade de disputar a vida. O maior sentido da segurança pública no município é a disputa da vida. Na fala do Marcelo, eu reconheço uma aposta na efetividade das forças públicas de segurança, sem abrir mão do respeito incondicional que a ação das forças de segurança tem que ter no que significa promoção e respeito à dignidade humana. Todos nós que estudamos segurança pública ou que exercitamos papéis importantes de gestão na segurança pública com uma perspectiva democrática, legalista, todos nós estamos com o Freixo. E por isso, vamos governar com o Freixo. Vamos ser felizes. Eu acho que o importante da trajetória do Marcelo é que ele sempre esteve ao lado da justiça, né? Quer dizer, essa vontade de fazer justiça, essa vontade de ver os direitos de todos respeitados, é uma marca do Marcelo, né? Então, ao longo desses anos, ele tanto esteve ao lado de famílias de policiais que foram vitimadas, como ele esteve ao lado de famílias de vítimas da polícia, nas favelas. Se não fosse o pessoal dos direitos humanos, meu filho poderia estar até hoje pagando pela uma coisa que ele não tem nada a ver. Em 2007, aí foi muita gente morta naquela operação, né? Que ele foi baleado. Ele ficou com a roupa suja, suja de sangue, do dia que foi preso até o dia da liberação dele. A verdade é que eu conheço é que na hora que eu precisei, que todo mundo me conhecia na favela. O Freixo, o pessoal dos direitos humanos, todo mundo me acolheram, todo mundo me ajudou. Na favela, ninguém tem direito nenhum. Essa é a realidade. Ele é o único que aparece e dá a cara a tapa pra enfrentar as pessoas. Porque as pessoas só sabem criticar, né? Ah, só falam em direitos, em direitos humanos. Mas aí as pessoas precisam passar por uma prova igual eu passei pra saber o que é direitos humanos. Eu votei no primeiro turno nele e vou votar no segundo turno também. Eu e a minha família. Todo mundo sabe como ele foi importante na vida da gente. Vamos pro Freixo. Meu nome é Rosemar Vieira da Silva. Tenho 48 anos. Eu sou a mãe do Eduardo, policial civil, que foi morto em 19 de 4 de 2012. O Eduardo trabalhava na 65DP, Magé. Eles estavam vindo pra casa, o Eduardo tava vindo pra casa, mudaria pra faculdade. E em frente ao hospital de Seracuruna, ali na Washington, um carro atravessou a pista. E começou uma troca de tiros. E nessa troca de tiros, o Eduardo foi o primeiro a sair da viatura, que ele tava atrás. E o segundo foi o motorista e o terceiro foi o que ia tirar a vida do meu filho. E você fica sem saber quem procurar, né? E lá no sepultamento mesmo do Eduardo, eu tive contato com alguns amigos do Eduardo, que também é da mesma instituição, que é a Polícia Civil. Outros que eram policiais militares e falaram comigo. Dona Rosemar, a senhora não deixa de procurar o deputado Marcelo Freixo. O que ele fez é me apoiar em todos os sentidos de que houvesse uma investigação do Ministério Público, porque achava muito estranho aquele tiro vindo de trás, de cima pra baixo, no suposto assalto. E aí, depois disso tudo, veio a tona, né? Que quem matou meu filho verdadeiramente foi um outro policial civil. Eu tava sozinha. Sozinha. Porque houve corporativismo, né? Na Polícia Civil, então eu tava sozinha. E eu contei com a ajuda dele e ele me ajudou em todos os sentidos. Meu compromisso sempre foi com a vida, com as pessoas. Há muitos anos trabalho combatendo as injustiças e defendendo as pessoas vítimas da violência. Hoje, os maiores especialistas em segurança pública trabalham do nosso lado. Assim como fiz pra enfrentar as milícias, temos ações e propostas concretas pra reduzir a violência na nossa cidade. São propostas do Freixo pra melhorar a segurança. Enfrentar o crime organizado com inteligência, trabalho sério e coragem, assim como na CPI das milícias. Cortar a fonte de dinheiro das milícias, regularizando vans, fiscalizando o comércio de gás e combatendo atividades ilegais. Conversar com os prefeitos da Baixada para trocar informações e combater a violência em conjunto. Cruzar dados, mapear a violência por bairros e colocar a guarda municipal nas ruas para prevenir os crimes. Quando a prefeitura tá presente, a violência perde força. Vem com a gente, melhorar sua vida é possível.